O Poder Pentecostal Línguas estranhas, profecias e visões Neste culto vai acontecer Pois eu vejo o céu se abrindo E o fogo do céu caindo sobre mim e você O fogo, fogo, fogo cai O fogo cai Quanto mais a igreja ora, o poder aumenta mais O fogo, fogo, fogo cai O fogo cai Quanto mais a igreja ora, o poder aumenta mais O Espírito Santo, Jesus vai batizar E todo crente vai se alegrar Se a igreja estiver em comunhão Também em oração, Jesus Cristo vai curar Pois o Cristo que eu creio, Ele vive No nosso meio presente Ele está Ele é o Deus, o Todo-Poderoso É muito glorioso Ele vai operar O fogo, fogo, fogo cai O fogo cai Quanto mais a igreja ora, o poder aumenta mais O fogo, fogo, fogo cai O fogo cai Quanto mais a igreja ora, o poder aumenta mais O fogo, fogo, fogo cai O fogo, 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 fogo哦, fogo acabou O fogo, 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 fogo orario O fogo, fogo cai O fogo, fogo, fogo wonder O fogo, fogo, fogo vino Pois eu só ouço, glória, Deus e aleluia Pois vejo anjos subindo e descendo Eto o céu tradeiro Minha benção e a sua Muitos serão por Deus renovados, este fogo ainda aqui está Busca com fé, também oração, abre teu coração, parabénsão Leva o fogo, fogo, fogo cai, o fogo cai Quanto mais a igreja ora, o poder aumenta mais O fogo, fogo, fogo cai, o fogo cai Quanto mais a igreja ora, o poder aumenta mais